Em mais um dia, o sol já brilha, a urba acorda Começa a rotina citadina, que a mente afoga Por isso foca na tua sina Traça a tua rota, procura a tua saída Eu abro-te o trinco, da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai-me por instinto Nesta vida, não vou desperdiçar mais um segundo Vou dar o máximo, rápido, prego a fundo Rumo ao futuro, podes crer que não me afundo Na sociedade consumo, que dá frutos sem sumo Fortaleço o meu caráter a um nível profundo Com verticalidade, como um fio de prumo Longe do luxo, ócio e comodidade Prefiro valores altruístas de fraternidade Dos quais não abdico, nem por breves instantes Pois todos os momentos são brilhantes diamantes Não mudou minha atitude, nem por instante Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco, da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai-me por instinto Não mudou minha atitude, nem por instante Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco, da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai-me por instinto Já se faz tarde, o percurso é longo Mano, dá-me pratos, tarola e bombo E um sample divino para mostrar o caminho Descobrir um mundo novo, como Cristóvão Colombo Nada temo, não tombo, nem me rendo Vou aprendendo, surpreendendo Não perco tempo a dizer mal do trem E se digo bem de alguém, não é porque convém Não sou interseiro, sou verdadeiro Esse pessoal oportunista deve-me dinheiro Estou parto desta máquina capitalista No fundo quero mais humanidade e justiça Para acabar com a ganância e cobiça que enfeitiça Alicia e alimenta a desigualdade Tanta dificuldade aguça a minha vontade De criar para alcançar um pouco mais de liberdade Não mudou minha atitude nem por instinto Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai-me por instinto Não mudou minha atitude nem por instinto Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai-me por instinto Mais uma noite, a lua sobe, a urbe dorme Sinto o calor da rima que me consome Tenho tanta fome de microfone Ganho o poder enorme de um ciclone Debito palavras sincronizadas com o metrónomo Quero me tornar autónomo e não automático Pois sou um ser orgânico e não mecânico Não posso viver fechado numa sala de pânico Amor laçado, sem poder soltar o meu cântico Que me mantém único e autêntico Pois quero ser fértil, não quero ser fútil Nem ser um inútil de criatividade estéril Sou hábil, não débil, com psicose de voz As minhas ansiedades são de arte e gnose O impenso as lágrimas que um sorriso esboce Sergança fénix em nós, começa a metamorfose Não mudou minha atitude nem por instante Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai por instinto Não mudou minha atitude nem por instante Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai por instinto Não mudou minha atitude nem por instante Todos os momentos são brilhantes diamantes Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai por instinto Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Eu abro-te o trinco, canto o que sinto, isto sai por instinto Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Eu abro-te o trinco da porta do labirinto Obrigado.